Livro de Gênesis capítulo 42 Os irmãos de José descem ao Egito Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos, Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, Eu tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os dez irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, Para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes, Donde vindes? E eles disseram, Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes, Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram, Não, Senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse, Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram, Nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José, Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de faraó, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda três dias. E ao terceiro dia, disse-lhes José, Fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós, ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros, Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu-lhes, dizendo, Não vou-lo dizia eu, dizendo, Não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois, tornou-lhes, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.